Olá, o meu nome é Ricardo Rodrigues, tenho 24 anos e a minha ideia é o LowCostBet. O LowCostBet é uma plataforma que aumenta em 20 vezes a probabilidade de se ganhar um prémio no euro-milhões. Isto funciona da seguinte maneira, a pessoa registra-se na plataforma, paga os 2 euros para ter acesso a essa plataforma e vai ter acesso, previamente no primeiro período, a 40 chaves. Para dessas 40 chaves, escolher 20 chaves em cada semana. Na próxima semana, se quiser continuar a fazer parte da sociedade, terá que pagar outra vez os 2 euros para ter acesso às 40 chaves da semana a seguir. Como a probabilidade de ganhar um prémio no euro-milhões é um sobre 13, a pessoa terá quase, estatisticamente, é muito provável que ganhe um prémio no euro-milhões. Matematicamente, dá uma probabilidade de 153%. Depois desse prémio, claro que será diluído por todas as pessoas que estão na mesma sociedade, com a mesma chave. E também teremos a funcionalidade de a pessoa com uma simples SMS, andar na rua, selecionar aleatoriamente 20 chaves nessa semana, para não ter que ir à plataforma, não ter que temperar um café, uma casa de apostas, um quiosque, tirando-se o tempo, aumentando a probabilidade da pessoa ganhar e fazendo isto um país mais rico.